O comerciante de 53 anos caminha com dificuldades depois de ser agredido violentamente pelos bandidos. Na delegacia, ele contou emocionado os momentos de tensão que viveu. Emocione de falar, já falei isso algumas vezes, já mostrou várias filmagens de mim lá. Não é a primeira, não é a segunda, quando é que vai parar? As imagens mostram o momento em que os dois bandidos descem de um carro cor cinza e caminham em direção ao supermercado que fica na Vila Moraes, região leste de Goiânia. A vítima estava no caixa atendendo uma cliente, quando eles aparecem armados fazendo ameaças. Um dos criminosos dá a volta pelo balcão, arrasta o comerciante, pega um celular que estava no caixa, deixando o dinheiro para trás. O motivo eu não sei qual é o motivo, porque eu não devo nada para ninguém financeiramente, nenhum tipo de queixo, não tenho com ninguém lá. Eu sou querido lá na Vila Moraes, graças a Deus lá todo mundo me vê como uma boa pessoa e eu sou uma boa pessoa. Então, nesse momento lá eu pensei assim, mas se eles querem me matar, se eles querem me levar, eles vão fugir de mim, vão me bater, podem me matar. Eu não sei qual é o motivo que eles querem me levar e eu corri, eu só pensei na morte nessa hora, não pensei em outra coisa. Na sequência das imagens, o outro bandido sai empurrando a vítima para fora. Ela cai na calçada do supermercado, passa a ser agredida com socos e coronhadas. O comerciante tenta se proteger e consegue sair correndo. O bandido dispara e quase acerta o homem. No momento que ele fez o disparo, eu até diminuiu a velocidade, que eu estava correndo, e pensei que era meu fim, era a morte. Um dos bandidos chegou a ser preso. Ele se chama Bruno Faria, de 23 anos, que tem 12 passagens pela polícia. Entre elas, homicídio, receptação, furto e roubo. Na delegacia, a polícia descobriu que a dupla foi a mesma que realizou, logo depois da tentativa de sequestro, um assalto no setor aeroporto. Quando nós chegamos aqui na central de flagrantes, a gente recebeu no nosso funcional, celular funcional, alguns vídeos que, mais cedo, alguns indivíduos que tinham a mesma característica, haviam cometido outro crime, outro delito ali na Vila Moraes. Quando nós pegamos as filmagens, nós percebemos que era o mesmo indivíduo, o qual nós prendemos e trouxemos aqui para a central de flagrantes. Depois de aterrorizar o dono do supermercado, Bruno e o comparsa renderam os donos de uma loja de carros usados e obrigaram as vítimas a fazer transferências de PIX no valor de 6.500 reais. Eles amarraram os dois e deixaram o local, levando cerca de 800 reais em dinheiro e uma corrente de ouro, avaliada em 12 mil reais. Mas um dos comerciantes conseguiu se soltar, entrou dentro de um carro e passou a monitorar os bandidos pela região central de Goiânia. O tenente explica que os criminosos perceberam que estavam sendo seguidos, abandonaram um carro e, na fuga, Bruno entrou no ônibus do transporte coletivo, onde foi preso por uma equipe do batalhão escolar que patrulhava a região. A gente entende que foi roubo mediante uma tentativa de latrocínio, porque não chegou a matar, ou seja, a eliminar o alvo que era a vítima. Os pertences das vítimas do assalto foram recuperados pela polícia, que tenta agora identificar o segundo suspeito.